E aí gurizada, beleza? Aqui é o Anão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou trazendo novamente gameplays ao meu canal, né? Gameplayzinho de Battlefield 4, porque esse jogo está simplesmente melhor que o COD Ghosts. Eu ia trazer uma partida de COD Ghosts, mas os meus gameplays que eu peguei ficaram horríveis e eu desisti então. Mas assim que eu conseguir pegar um gameplay melhor, eu trago um COD Ghosts. Eu não vou dar minha opinião aqui, porque se vocês sabem, como eu jogo COD, era para ter aparecido COD em vez de BF. Então isso quer dizer que eu não gostei muito, né? Mas beleza, vamos aqui jogar uma partidinha de Team Def Match para ver como é que eu estou jogando isso aqui. Eu tenho o BF3, tá? Eu já tenho um pouquinho de noção de como se joga, mas não sou jogador de BF, então eu vou ir mal. E já é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo aqui. A primeira qualidade ficou muito ruim e a segunda eu esqueci de ligar o microfone, então... Não é a primeira vez que eu estou jogando, mas vamos lá. Eu já estou meio aquecido, então. Ah, pelo menos a partida começou pela metade. Peguei um mapinha aqui e me joguei. Foi a primeira partida que eu joguei, foi nesse mapa. Vamos lá. Estava ligando o fone, por isso que eu não avancei. Mas vamos lá. Meu Deus, caralho. Lá em cima. Pelo que eu notei, nesse mapa aqui, as gunfights acontecem tudo em cima, em torno desses prédios aqui. Ai, caralho. Ixi, já morri. Também burrão, viu? Vamos lá. Que demora esse respawn, cara. Estou acostumado com o código que o respawn é rapidinho. Não tem aquele esquema de poder ser ressuscitado pelos amigos. Vamos lá. Ali, o cara foi... Vai lá pegar meu amigo? Ah, cacete. Matei. Matei, cacete. Ah! E morri. Matei e morri. Beleza. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos lá, não vamos se abalar. Não sei jogar mesmo, então não... Não preciso fazer um flag magnífico. Pra vocês terem uma noção que eu não sei jogar esse jogo, eu não sei nem ver o scoreboard dele. Não sei nem ver se eu tô... Anda, maluco. Aí, ó, fica... Puta que pariu. Ficou olhando os caras ali e morro ainda. Que saco. Vamos lá, de novo. Vocês podem ter notado que a partida toda ocorre só em cima dos breves. Olha. Brabão assim. Nada de... Ai, ai. Ai, ai, ai. Morre, desgraça. Oh! Ai, 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 foge, 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 foge. Corta aqui, um kitzinho médico. Aí, já era. Já é, Elvis. Vamos aqui, vamos pra aqui. Ai, 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 ai. Caralho. Tinha que ter um sniperzinho ali, né? Tinha que ter... Botei um a partir de team deathmatch, que ela é mais rápida. Era só mais pra mostrar o jogo pra vocês, porque eu não estou jogando bem. Então, eu não tenho que trazer uma partida homérica aqui. E vamos lá, né? Curti pra car... Nossa, morre, desgraça. Curti pra caramba os gráficos desse jogo. Ficaram muito melhores que o BF3. Cara, não tem nem o que falar do Ghost. O Ghost foi a decepção total. Os gráficos deles parecem que eles, tipo, pegaram a engine antiga e só reformularam. Achei o desenho dos personagens muito feio. Parecem uns caras magrelos, altos. Não curti mesmo. Mas, né? Ou seja, posso começar a jogar mais ele e mudar de opinião, né? Não sei. Opa, não é pra cá. Caralho, tem um cara aqui embaixo. Não. O cara vai sair aqui em cima. Vai sair aqui em cima. Vem aqui, vamos esperar. Nada. Acho que eu me enganei. Vamos voltar. Deus caralho. Morre, diabo. Ah, cara. Sai daí, meu. Só vai ficar aí? Seu puto. Belo jogo que tu tá fazendo. Ficando parado aí. Morre, vai, 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 vai. Não deu tempo. Caralho, o cara já tava ali. Como assim? Eu dei respawn quase do lado dos loucos. Mas, pelo menos, o respawn desse jogo tá muito melhor que o do Kod. Porque o do Kod tá louco. Não tenho nem que comentar aqui. Não, só falta mais cinco pra acabar. O cara. Opa. Aqui não sai. Ih, só falta um. Acabou. Beleza? Minha equipe venceu mesmo eu não fazendo muita coisa, né? Não consegui nem ganhar porcaria nenhuma. Mas, então, era isso, pessoal. Eu só queria mostrar um gameplayzinho rápido. Só pra dizer que... O canal voltou com gameplays agora também. Não é só mais unboxing. Tá? E era isso. Se curtiu, dá aquele joinha maroto. Aquela favoritada. Mostra pros amigos aí. Nossa, olha meu frag. 4 barra 7. Sem comentários. Mas, beleza. Então, se curtiu, dá aquela favoritada. O joinha. Aquele ritual básico, vocês já sabem. Se me segue no Twitter. Se não me segue no Twitter, me segue aí. Vou deixar o link na descrição. Beleza? Então, era isso, pessoal. Valeu e falou e até a próxima gurizada.